Viu alguém, assim, num abrigo, alguma coisa, e você viu um obsessor atrás da pessoa fazer? É um cara brigando... Já vi com amigos. Olha que bizarro. Tipo acoplado, assim. Já vi com amigos. O cara, babababá, e você viu a pessoa do lado, assim... Já vi com amigos, assim, a pessoa do meu lado, e tinha um negócio em cima dela, assim. E aí, é muito louco. Meu, parecia um monstro no negócio, uma mosca grande, assim, em cima dela. E aí, eu pensei assim, mano, eu não sei... Se eu falar? Se eu falo. Eu não sei se isso, sei lá, é uma parada ruim, eu não sei o que está acontecendo na vida da pessoa, né? Mas eu já vi, poxa, era um inseto, assim, todo distorcido, gente. Um negócio bizarro. E eu ficava pensando, mano, será que é coisa da minha cabeça? Mas, enfim, eu vou fingir que não estou vendo. É difícil, né? Um moscão, assim... Às vezes, você vai na casa de alguém. Aí, é. E aí, você, tipo, só vê as sombras, as coisas passando. E aí, eu tenho uma tendência a perguntar... Puts, o que você está passando? Está tudo bem na tua vida e tudo mais? E aí, parece que... Eu não sei se isso acontece com a maioria dos espiritualistas, mas toda vez que a gente chega e pergunta, a pessoa, na hora, desabafa, assim. Ai, mas então, está rolando isso e tudo mais. Ai, entendi. Porque, né? Está correndo e tem muita... É muita energia, é muita coisa que a gente está vivendo, experienciando, sabe? Então, eu não julgo tanto quando acontece de... Ou acontecia, porque agora não vejo, não quero. Aí, eu saio hoje daqui e começo a aparecer, né? É, é isso. Não, mas é porque quando a gente acessa isso, tem uma responsabilidade ali, né? Poxa, você acessou, você tem que saber limpar, você tem que saber como não permitir que aquilo afete você, né? E se vire para você quando você vê algo no outro, né? Porque tem uma parada, histórias que eu vejo com alguns amigos. Ah, eu vi uma coisa em cima de alguém, aí a coisa me notou, e aí acaba vindo, se atraindo para ela, né? E aí, dá-lhe você fazer essa limpeza aqui de um negócio que não era nem seu, né? Então, tem todo um cuidado, assim, para mexer com essas energias. Eu mesma, assim, faço os meus banhos, né? As minhas rezas, porque não tem muito como a gente fugir também, sabe? É um processo... é algo que a gente não escolhe, não é? É, não tem... Quer dizer, muitos gostariam de escolher isso, inclusive, mas não dá. Porque tem até uma mensagem aqui que eu achei legal, da Ana M. Ela falou assim o seguinte, faz muito sentido tudo o que ela falou. Sou média ostensiva e recebo muitas visitas indesejadas. Entrei na terapia recentemente para não atrair mais esse tipo de espírito. Médium ostensiva. Então, você era uma médium ostensiva. Deve ser ainda, mas você está, digamos, como ela pode dizer. Ignorando. Fingindo que não é comigo. Pode ser, pode ser. Eu tenho uma amiga que, inclusive, ela fala, olha, você está fingindo que não é com você o negócio, mas uma hora você vai ter que lidar. É... 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 É...